Tem quatro processos, 48.500, 705, 2013, 45. Pedido apresentado pela Energia Caio A.S.A., com vistas à suspensão dos pagamentos da receita fixa em 2013 e da aplicação da penalidade por não entrega de energia, conforme cláusula 14 do contrato de energia de reserva nº 23 de 2008. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. A EnerCasa foi vencedora do primeiro leilão para a contratação de energia de reserva LER proveniente de Biomassa, realizada em 14 de agosto de 2008. Por meio da portaria MME 89, de 20 de fevereiro de 2009, foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a plantação e exploração da central de geladura termoeléfica denominada UTED Casa, que tem 75 MW de capacidade instalada. Como vencedora do primeiro LER 2008, a EnerCasa assinou os respectivos CER, que é o contrato de energia de reserva, na modalidade de disponibilidade de energia elétrica com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Por intermédio de petição protocolada em 19 de dezembro de 2012, a EnerCasa sustentou a ocorrência de eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior, portanto, excludentes de sua responsabilidade, no âmbito do CER 23 de 2008, e apresentou os seguintes pedidos. Suspensão das obrigações assumidas no âmbito do CER 2008 por dois anos e não aplicação da penalidade prevista na cláusula 14 do CER em razão da ausência de geração de energia elétrica. E entrega escalonada da energia não gerada em 2012, um terço ao ano, após o término da suspensão do contrato. Já por meio da petição protocolizada em 24 de dezembro de 2013, a EnerCasa, em acréscimo aos pedidos formulados, requereu a imediata suspensão do pagamento da receita fixa, que faria jus em 2013, como medida cautelar. Aqui é, no CER, ela recebe a receita, depois, no final do ano, a férias, a geração, e ela devolve a receita. Então, já considerando desde 2012 que não teria combustível, a empresa agiu de forma adequada, já sabendo que não teria geração, então pediu a suspensão do pagamento da receita. O pleiteou também a suspensão do CER por dois anos, ou seja, 2013 e 2014, com a consequente extensão do prazo de vigência do contrato por mais dois anos, que fim daria em 2024, se o pleite é a empresa que se estenda até 2026. E, por fim, requereu a compensação da energia não entregue em 2012, que são 119.160 MWh, sem penalidade, ao longo de cinco anos, de 2015 a 2019, ou caso a usina fornecedora do insumo energético, a usina Pau Dalho, se recuperasse em 2013, a devolução ao longo de cinco anos, já a partir de 2014. Aqui é o seguinte, para os senhores entenderem, a usina Pau Dalho, ela fornece o combustível, que é o bagaço de cana de açúcar, para a Enercasa, e a usina Pau Dalho sofreu problemas e, a princípio, parou sua operação em 2012 e 2013, de tal sorte que a Enercasa ficou sem combustível para gerar e atender os comandos do CER que pactuou com a CCE. E a SEM, Superintendente de Estudos Econômicos do Mercado, então emitiu a nota técnica nº 10, de 31 de janeiro de 2013, na qual analisou o pedido. Por entender que o pedido de suspensão dos pagamentos à receita fixa caracterizaria medida cautelatória prudente, a SEM emitiu, então, o despacho 280, de 31 de janeiro de 2013, pelo qual determinou a CCE que, a partir de fevereiro de 2013, competência de janeiro de 2013, promova a retenção da parcela da receita fixa referente ao CER da ADCAS. Em 13 de fevereiro de 2013, fui sorteado relator dos autos. Em 10 de abril de 2013, pela correspondência 7, 2013, a Enercasa protocolizou o memorial no qual sintetizou os fundamentos do pedido apresentado e requereu a exclusão do contador J previsto na Clause 14, suspendendo-se o contrato por dois anos ou até o término do alegado evento de força maior, com a manutenção do encerramento contratual originalmente previsto para 31 de dezembro de 2024. E a posterior devolução da energia gerada menor em 2012, sem a devolução da receita recebida pela requerente, haja vista que será utilizada para sua manutenção durante o período de suspensão contratual, ou a devolução da receita recebida em 2012 no prazo de cinco anos com correção pelo IPCA, ou ainda a devolução à vista com o desconto das despesas operacionais da usina em 2012. Já em 25 de abril de 2013, por meio da correspondência 8, a Enercasa protocolizou o pedido de medida cautelar, impropriamente denominado como pedido de efeito suspensivo, requerendo a imediata suspensão em caráter liminar precário da aplicação da penalidade pela não entrega de energia, conforme cálculo da Clause 14 do CER, até a apreciação do pedido formulado pela Enercasa por meio do documento citado em tela. Submetido os pedidos à apreciação e à liberação da 17ª reunião pública ordinária, realizada em 14 de maio de 2013, essa diretoria colegiada decidiu, sem prejuízo de posterior exame do mérito, convalidar o despacho 280 de 2013 da CEM, mantendo assim a retenção da receita fixa, e suspender cautelarmente a aplicação do contador J previsto na Clause 14 do CER nº 23 de 2008 da Enercasa. A decisão foi substanciada pelo despacho 1516 de 14 de maio de 2013. Dessa maneira, constata-se que a aplicação do contador J previsto na Clause 14 do CER nº 23 de 2008, celebrado pela interessada, encontra-se contestada e cautelarmente suspensa desde a contabilização relativa ao ressuscitamento da energia não entregue em 2012. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Itiberê Rodrigues, representante da empresa Enercasa Energia Caio A.S. Bom dia a todos os presentes, bom dia os nobres representantes da diretoria, geral da agência. Este caso, a mim parece bastante parecido com vários outros casos que estão acontecendo no país, em virtude de fatos que fogem, por exemplo, ao poder de decisão do cliente que eu represento aqui, que em última análise é a empresa Desenvix, que comanda hoje a usina termoelétrica de casa, com quem ela firmou um contrato com a usina de açúcar pau d'alho, e aqui nós passamos aos fatos, a usina recebeu, por meio da portaria nº 9 de 2009, autorização para geração de energia com uso de bagaço de cana como combustível. E, consequentemente, ela fez um contrato de energia de reserva com a usina de cana de açúcar pau d'alho, situada no município de Ibirarema, em São Paulo, que não era nenhuma usina nova, é uma usina fundada em 1980 e que sempre foi caracterizada como uma usina de boa produção. significaria dizer, ela teria, em princípio, combustível, é dizer, bagaço de cana para fornecer a UTE de casa. Acontece, todavia, que, e aqui entra a tese, e, particularmente ontem, inclusive, saiu essa notícia no estado de São Paulo, e que eu me dou o direito aqui de citar alguns tópicos fundamentais dessa notícia, exatamente a reunião dos setores sucro-alcooleiros com o governo federal, em virtude da crise, já que se arrasta há alguns anos, que começou em 2009, 2010, exatamente no setor sucro-alcooleiro. E os dados apresentados nessa reportagem do estado de São Paulo, eu repito, de ontem, em cinco anos, pelo menos 60 usinas fecharam, e outras 66 têm graves problemas de recuperação judicial. Uma delas é a usina Paudalho. Ela está em processo de recuperação judicial. O endividamento líquido médio do setor alcança 104% do faturamento anual. E 60 mil empregos diretos foram cortados nos últimos dois anos, também, em função dessa crise. Quer dizer, foi a mesma crise que atacou a UTE de casa. O que nós temos, do ponto de vista fática, é que a usina Paudalho não forneceu, e não vem fornecendo bagaço de cana, quer dizer, o insumo para o funcionamento da UTE, ela se encontra em processo de recuperação judicial. E aqui, talvez, eu deva salientar o papel positivo que a Desenvix, que é a controladora da UTE de casa, vem tendo, exatamente, nesse processo de recuperação judicial, foi apresentado um plano alternativo de recuperação da UTE, da usina Paudalho, para que, exatamente, ela possa se tornar produtiva, e, desse modo, também, a UTE de casa possa cumprir com o seu contrato de energia de reserva que se obrigou lá em 2008. Nesse contexto, portanto, por um lado, nós temos, eu diria, uma atuação positiva da controladora da UTE de casa tentando a solução do problema, mas, ao mesmo tempo, existe um fator impeditivo aqui, e aí a gente teria, então, que trabalhar essa exclusividade de ilicitude, significaria dizer, a não produção de energia se dá em virtude de um fato que deriva de terceiro, por um lado, uma política macroeconômica que não tem sido satisfatória do ponto de vista da produção do setor sucroalcooleiro, e isso, conforme eu mostrava a partir da notícia publicada ontem, atingiu um grande número de usinas, significa dizer, em primeiro momento, são eventos imprevisíveis e posteriores à assinatura do contrato, são momentos que fogem ao poder de decisão da UTE de casa, quer dizer, fogem ao poder de decisão da controladora, ela não tem como diretamente influir nesse processo, e, em função disso, ela se encontra impedida, praticamente, de cumprir com o contrato de fornecimento. Nesse contexto, então, o que ela tentou, o que ela poderia tentar fazer, que é exatamente tentar reativar a usina Paudalho, foi feito através desse pedido de recuperação judicial alternativa, que está sendo analisado pela Justiça Estadual Paulista. E, nesse contexto, então, senhores, é que eu peço, e os pedidos já foram relatados aqui pelo relator doutor André Pepitone, que seja reconhecida a força maior como um fator de exclusão da ilicitude, sem a imposição das penalidades que se encontravam originalmente previstas na cláusula 14, o famoso contador J, dos primeiros contratos de energia de reserva, que, como se sabe, é uma cláusula extremamente draconiana, do ponto de vista de sua aplicação. Termos em que eu pediria, então, o deferimento do pedido da requerente. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido apresentado pela Enercasa, e que tem reflexo em relação à aplicação da cláusula 14 do contrato de energia de reserva. Procuradoria, no caso concreto aqui da Enercasa, Contudo, a Procuradoria exarou o parecer 609 de 2013, e nesse parecer 609 de 2013, a Procuradoria colocou algumas questões. Uma delas é que questões ligadas à falta de combustível e eventual risco ordinário do negócio. Então, isso não seria motivo para caracterização de excludente de responsabilidade. Agora, também nesse parecer, a Procuradoria apontou características da cláusula 14 como uma cláusula de penalidade, e que, se fosse entendido pela diretoria, que ela poderia ser alterada para ficar aderente à regra do quarto leilão de energia de reserva, se poderia ser feita pela diretoria, com reflexos retroativos para aqueles casos que não tivessem definitivamente constituídos. Então, essa decisão acabou sendo efetivamente tomada pela diretoria. Então, a Procuradoria entende que, nesse caso, independente das demais argumentações do agente que não foram examinadas pela Procuradoria, seria o caso de aplicar aqui também a mesma regra que foi já aplicada para outros agentes de aplicação retroativa da cláusula 14 nos termos que decidiram pela diretoria em 2013. Aqui só um comentário. A gente tratou no julgamento juroso sobre a aplicação da cláusula 14. Agora eu tenho que ir presente a informação correta. No que diz respeito ao CERF, ficou decidido naquela sessão de dezembro de 2013, que valeria para todos os CERF desde aquela decisão. E no que diz respeito ao CCAR, que seria no caso a caso. Então, por isso que o voto que o doutor Jurosa proferiu, ele mencionou que já tinha sido calculado com a devida uniformização com os leilões posteriores, porque a decisão foi para todos os CERF. E aqui nós estamos tratando de um CERF. Então, já adianto que vai ser praticado, assim como para todos os agentes, para esse agente também da Enercasa, a uniformização, que foi algo que foi enfrentado no julgamento em dezembro de 2013. Trata-se do exame do mérito dos pedidos apresentados pela Enercasa, de suspensão das obrigações assumidas no âmbito do CERF 23-2008, com igual extensão do prazo de vigência contratual, e não aplicação das penalidades previstas na cláusula 14 do CERF, em razão da ausência de geração de energia elétrica, e entrega escalonada em 5 anos e sem penalidades da energia não gerada em 2012, após o termo da suspensão do contrato. Destaca-se que, mediante o despacho 1516 de 2013, essa diretoria decidiu, sem prejuízo de posterior exame do mérito, suspender cautelamente a aplicação do Controle do J para o caso. A requerente fundamentou os pedidos sob a alegação de que enfrentaria a situação de absoluta falta de combustível para gasto de cana de açúcar, em decorrência do inadimplemento do fornecedor, evento não submetido ao seu controle e à sua gerência, portanto, resultante caso fortuito ou de força maior. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes trechos da petição do agente, onde ele motiva essa questão. Ocorre que, senhores diretores, para a caracterização de caso fortuito ou força maior, é necessário não apenas ato ou fato imprevisível de difícil previsão, mas também que tal ocorrência gere um ou mais efeitos ou consequências inevitáveis ou insuperáveis. No caso, é exigível a imprevisibilidade do evento, levando à absoluta impossibilidade da recorrente de evitar ou impedir os prejuízos decorrentes das não observâncias às obrigações por ela, livremente assumidas no âmbito do CER 23-2008. A CEM, entretanto, observou na nota técnica nº 10, de 2013, que as alegações apresentadas dificuldade na obtenção do combustível não caracterizavam caso fortuito ou de força maior, pois previsíveis e mitigáveis pela requerente. E o procurador Ricardo reforçou isso aqui na sessão, se reportando ao parecer 608, Ricardo, que você falou? 609, de 2013. Com efeito, assegurar-se da regularidade e da confiabilidade do suprimento de combustível necessário à geração de energia elétrica é elemento típico e inerente ao negócio desenvolvido pela requerente. Trata-se, portanto, de risco previsível do negócio, cujos efeitos poderiam, aliás, deveriam ser mitigados, ainda que apenas contratualmente. Verifica-se, dos autos, que o modelo de negócio livremente adotado pela requerente para participar do primeiro leilão de 2008, primeiro LER, de sua inteira responsabilidade, é totalmente dependente do fornecimento do insumo energético por um único fornecedor. Assim, as eventuais dificuldades enfrentadas pelo fornecedor, conquanto não se encontrem sobre a gerência da requerente, não é exímio de suportar os riscos decorrentes do modelo de negócio que escolheu, tampouco eliminam o dever de adimplir as obrigações assumidas ao celebrar o CER 23-2008. Melhor sorte não encontro o argumento da requerente no sentido de que a ausência no CER 23-2008 de causa que exclua a possibilidade de utilização da falta de insumo como justificativa de caso fortuito ou força maior implicaria a conclusão de que a relação umbilical aqui estabelecida com o fornecedor de bagagem de cana de açúcar justifica que a falta de insumo caracterize evento de caso fortuito ou força maior. Entende-se que esse argumento está equivocado, primeiro porque a suposta relação umbilical é na realidade fruto exclusivo do modelo de negócio elaborado e adotado pela própria requerente, segundo porque a possibilidade contratual da alegação de caso fortuito ou força maior não a exclui a necessidade de que os eventos apresentados realmente assim se configurem. Verifica-se que os fatos apresentados pela requerente não caracterizam caso fortuito ou força maior, mas riscos típicos e inerentes ao negócio desenvolvido. Fiza-se que quem pretende empreender no segmento de geração de energia elétrica deve assegurar-se das condições necessárias ao pleno atendimento aos contratos firmados. Nesse contexto, observa-se que a situação da UTE uruguaiana, citada como precedente pela requerente, não é análoga, pois se encontra ausente as peculiaridades relativas à crise energética argentina e as restrições do sistema de transmissão de energia elétrica. Não há, pois, que se cogitar a aplicação. E quanto ao pedido de compensação de energia não entregue em 2012, sem qualquer penalidade, deve-se observar que não há no contrato, no CERC, qualquer previsão de compensação de energia não entregue na janela de apuração. Da mesma maneira, não há previsão que autoriza a devolução parcelada ou com desconto de despesas operacionais. Acresce-se que autorizar a compensação de energia não entregue, quando ausente causa de excludente de responsabilidade da requerente ou circunstância de interesse público que justifique a decisão, acarretaria a alteração estrutural do CERC, violando as condições impostas no momento do certame. Dessa maneira, ausente as causas de excludente de responsabilidade, o fundamento legal e contratual e as razões de interesse público, conveniência e oportunidade que autorizam o acolhimento dos pedidos da requerente, deve-se concluir pelo indeferimento. Deve-se, todavia, observar que a requerente expressamente declarou sua absoluta incapacidade de geração de energia elétrica em 2013 e 2014. Assim, por considerar que a sistemática de pagamento da cláusula 7ª e posterior ressarcimento cláusula 14 visa contemplar a sazonalidade característica da biomassa e não garantir receita àqueles que, reiterado ou declaradamente, não observam suas obrigações contratuais, entende-se como procedente o pedido de suspensão do pagamento pela CCE da parcela de receita fixa, até que a usina comprove a disponibilidade de combustível para atendimento do contrato. Destaca-se que, diante da uniformização da cláusula 14 do CER, decorrente do primeiro LER, com a adotada a partir do quarto LER, aprovada nos autos do processo 23-22, deve-se, então, modular os efeitos da uniformização para o caso da Enercasa. E, conforme assinalado pelo parecer 609-2013, a alteração poderá retroagir, o que é o caso, porque mais benéfica atingindo todas as situações não consolidadas, que é o caso, estava pendente de julgamento, sendo essas estendidas como aquelas em que a penalidade foi aplicada e quitada, sem que exista contestação em curso. Desse modo, os efeitos da uniformização da cláusula 14 devem retroagir a contabilização relativa ao ressarcimento pela energia elétrica não entregue em 2012, impugnada pela petição de 19 de dezembro de 2012. Desde esse momento, a situação da requerente encontra-se contestada. E frisa-se que a revogação do despacho 1516, o qual deferiu a cautelar, possui eficácia até desde sua edição. Então, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48-500-000-705-2003, voto por conhecer do pedido apresentado pela EnerCasa e no mérito dá-lhe provimento ao pedido de suspensão a partir de fevereiro de 2013, competência de janeiro de 2013, dos pagamentos à parcela de receita fixa devida à requerente, até que seja comprovada por instrumento hábil e idôneo a disponibilidade de combustível, bagaço de cana de açúcar para geração de energia elétrica da UTD Casa para atendimento ao contrato de energia de reserva C-23-2008 e em deferir os demais pleitos. Volta ainda por declarar que para a UTD Casa a uniformização da cláusula 14 do contrato de energia de reserva C-23-2008 aprovada nos autos do processo 23-22 deve ser realizada com efeito retroativo da contabilização relativa ao ressarcimento pela energia elétrica não entregue em 2012, devendo a CCR realizar a recontabilização das operações realizadas pela usina e revogar com eficácia desde sua edição e despacho 1516 de 2013 ao voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado que a diretoria decidiu por conhecer dos pedidos apresentados pela EnerCasa, Energia, e no mérito da aprovimento ao pedido de suspensão a partir de fevereiro de 2013, competência de janeiro de 2013, dos pagamentos da parcela relativa à receita fixa, devido à requerente, até que seja comprovada por instrumento hábil e idôneo a disponibilidade de combustível, bagaço de cana-de-açúcar, para a geração de energia elétrica pela UTE de Casa, para o atendimento ao contrato de energia de reserva, CER, nº 23 de 2008, e indeferir os demais pedidos. Também por declarar, decidimos por declarar que, para a UTE de Casa, a uniformização da cláusula 14, do contrato de energia de reserva, nº 23 de 2008, aprovada nos autos do processo em mencionar, deve ser realizada com efeitos retroativos à contabilização relativa ao ressarcimento pela energia elétrica não entregue em 2012, devendo à CCE realizar a recontabilização das operações realizadas pela usina. E também por revogar com eficácia desde sua edição o despacho nº 1516, de 14 de maio de 2013. Próximo item.